O estudo mostra os bairros com mais casos de covid-19 aqui em Goiânia. Bueno e Setor Oeste estão entre eles. O número de casos e de mortes continua subindo no Estado. Cinco milhões de reais para o combate ao coronavírus. A liberação foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado. A primeira vez em 275 anos sem a procissão do fogaréu. Mas os fiéis vão ter um gostinho pela internet. E a internet é a principal aposta para os comerciantes não perderem as vendas de Páscoa. Os detalhes você vê agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Um estudo da Universidade Federal de Goiás mostra que o número de casos de coronavírus no Estado está dobrando em média a cada cinco dias. O avanço da doença pode ser acompanhado numa plataforma lançada pela UFG. Na ferramenta é possível ver a situação de cada cidade. Goiânia é a que tem mais doentes. E o monitoramento aponta até os bairros com a maior incidência.